Vamos bater um papo agora com o Hildo, presidente do gol. Hildo, qual que é a avaliação que você faz do jogo de hoje? Depois de uma derrota dessa, não é fácil avaliar, né? Primeiramente, viemos de uma sequência muito grande. Optamos por trazer um time misto aqui hoje. Alguns jogadores nem tinham jogado. Então, faz parte do futebol. Mas fizemos um bom segundo tempo. Apesar que o Norte errou no pênalti, mas nós estávamos em cima. Chutamos a bola na trava, podia ter empatado o jogo. Está me ensinando para empatar o jogo. Em consequência, tomamos um contra-ataque, tomamos o gol sem empatar o jogo. Então, nós ocorremos esse risco. Agora, voltar para casa, né? Fizemos de quatro jogos, três jogos só de casa, né? Então, se você fazer uma avaliação aí, é muito difícil você jogar em postos de calda. 170 quilômetros para lá, 170 para trás. E mais 800, praticamente, para vir a Montes Prados. Gastamos 12 horas para chegar aqui. Aí optamos para fazer um time misto. Alguns jogadores nem trouxemos, como o Renan Oliveira. Mas agora é da sequência do campeonato. Sabemos do potencial. Nós vamos prestar de carro. Nós vamos brigar para subir. Eu conversei com o Júnior ali. Tem alguns jogadores que ainda não estrearam, que estão contratando. Quem são esses jogadores que ainda não jogaram, não estrearam? Nós temos o Lucas Coelho, né? Que chegou lá na primeira semana e se machucou. Temos o Tali Leão também sendo travante, né? Tem mais dois, três jogadores lá que estão lá, que não estrearam. Então, a gente sabe que dá força que o Boa Sport tem na competição. Eu acho que o time do Norte é muito forte, mas nós vamos chegar para brigar. O que atribui o Boa não estar fazendo uma boa campanha no início? Você acha que o novo plantel está sendo montado? Eu acho que a tabela mesmo, né? Se você jogar com o RT em Passos e Minas, você vir jogar aqui com o Norte. Se você jogar com a Caldense em Postos e Caldas, são jogos muito duros. Quem já disputou o campeonato da primeira divisão sabe que tanto que é difícil jogar em Postos e Caldas, tanto que é difícil jogar em Passos e Minas e quanto que é difícil jogar aqui com o Norte. Então, sabido dessa dificuldade, temos três pontos na competição. Temos cinco jogos dentro de casa, né? Na sequência agora, não tem só mais um jogo fora de casa e depois é só dentro de casa. Eu acho que isso será uma grande vantagem nossa, porque o estádio de Minas Gerais é muito grande, é muito difícil você deslocar para uma cidade e para outra e fazer jogos. O formato do campeonato, você acha que é o ideal ou não deveria ser esse formato? É, no começo, nós não fomos a favor desse formato, mas já desenhou ele, agora você tem que competir, você tem que entrar na competição, participar dela e buscar seus objetivos dentro dela. Boa sorteiro. Obrigado. Aí o presente do BOA. Boa sorteiro.